Descendo a serra, Lucas Martins, por gentileza, a polícia apresenta aí dois suspeitos da morte, infelizmente daquele policial que participava da operação Verão, não é? E foi morto no sistema Anchieta Imigrantes. Uma pena lamentável, não sei se já estava marcado para morrer, não sei se foi um assalto e perceberam que era polícia e mataram. De qualquer jeito, esses canalhas não estão nem aí. É por isso que eu falei, meu, para de defender bandido em rede social, defender bandido em imprensa, não precisa. Eles têm advogado pra caramba, não precisa de vocês defender esses marginais que matam sem dó nem piedade, não é? Eu queria ver quem vai defender aquele cara lá em Brasília, que o Caio vai voltar a falar, que estava em liberdade provisória, entendeu? E sequestrou seis pessoas, quatro mulheres, violentou duas. Violentou duas ontem durante o sequestro. Como é que esse cara estava em liberdade provisória? Que adianta a polícia ficar prendendo esses caras se soltam gente da pior qualidade, não é? Ah, mas o da Atena, só 5% não votam. Não votam violentadores, estupradores, chefes de quadrilha, cara que tem 150 anos de pena a cumprir, matador de aluguel, é o só bandido de alta periculosidade, que não votam em 5%, num universo de 30 mil, 70 mil, você imagine aí o que é isso. São elementos de alta periculosidade que a polícia, ó, sua pra prender e de repente, numa canetada, colocam os caras na rua em progressão de pena, sabendo que esses caras não têm a mínima chance de recuperação. Eles não vão ver Papai Noel, eles não vão ver a mãe deles, os filhos deles, eles vão roubar, eles vão matar, eles vão traficar e vão estuprar. Pois não, Lucas Martins, apresentado aí pela polícia rapidamente. Doutor Barazal, parabéns, equipe. É dois dos suspeitos de matar esse rapaz aí. Estava aí para defender o povo da Baixada. Pois não, Lucas? Natena, a cena descrita pelo doutor Barazal, delegado muito experiente aqui, que foi descrita por um dos criminosos envolvidos no crime, vai ao encontro daquilo que você está falando. Uma troca de tiros, era uma tentativa de assalto, o policial caiu, já baleado, o criminoso vai lá, tira o capacete dele e tiro de execução no rosto desse policial. Foi a cena descrita por um dos criminosos, doutor. Dois irmãos, gêmeos, irmãos do crime, doutor. Sim, boa tarde, Natena, boa tarde, Lucas. É de fato, né? Tudo que você narrou foi onde consolidado, né? Com a captura desses dois irmãos. E no ato do interrogatório, nós já tínhamos uma diversidade de elementos, já que conduziam ao Danilo. E durante seu interrogatório, ele acabou por confessar que realmente teria participado ou participou efetivamente da morte do PM Marcelo. Tudo se resumindo, na verdade, a um roubo, a uma tentativa de roubo a motocicleta. Quando eles perceberam que o policial colocou a mão na cintura e houve um disparo desse grupo de criminosos contra o policial, que acabou sendo ferido, caiu. Esse elemento que portava a arma chegou próximo ao policial, pegou a arma do policial que estava na cintura, descobriu que era um policial, né? Nessa ocasião. Levantou o capacete do policial e desferiu mais três tiros no rosto do policial. Vindo, então, a ocasionar a sua morte, né? Um crime hediondo, um crime bárbaro. Ontem, esses dois irmãos foram presos. Além dos crimes de roubos, também de tentativa de latrocínio contra um GCM e do latrocínio contra o Marcelo, o policial militar, eles foram autuados em flagrante também por associação criminosa. Hoje foram conduzidos à audiência de custódia, onde a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva e estão sendo recolhidos à cadeia, né? O CDP de São Vicente. De forma que ainda as investigações têm curso, né? No sentido de nós buscarmos a prisão desses outros indivíduos também envolvidos nessa hedionda, diríamos-se, nesse hediondo crime praticado por esse grupo criminoso. Doutor, apesar de toda a experiência, é um relato partindo de um criminoso de embrulhar o estômago e a gente percebe que conta com tranquilidade diante de um escrivão, diante de um delegado de polícia e relata um crime bárbaro, de extrema crueldade, né, doutor? Sim, causa uma revolta, como eu disse, um crime hediondo, né? Um crime de extrema crueldade, não é? Vindo a desferir ainda, levantando o capacete do policial e ainda desferindo três tiros na face do policial, né? Porque ele descobriu que se tratava de um policial, né? Eu espero que agora nós possamos chegar aos demais integrantes desse grupo, né? E que todos possam aí, diremos assim, sofrer uma apenação, diremos assim, né? Ser responsabilizado na medida dos fatos, dos graves fatos, dos gravíssimos fatos que eles acabaram por praticar. Datena, são dois irmãos gêmeos que foram presos nesse momento, os dois têm tatuagens no pescoço, um só de um lado e outro no pescoço inteiro. Foram reconhecidos por várias vítimas de assaltos cometidos ali no mesmo local, nas rodovias Anchieta e imigrantes no caminho de São Paulo para a praia e da praia para São Paulo. E vê se o bandido tem dó, vê se o bandido tem dó, né? Ele levanta, olha o detalhe, ele percebe que a polícia levanta o capacete do rapaz, que já estava ferido e desfere mais vários tiros no rosto do rapaz. Me lembra daquele policial militar que implorou pela vida aqui, que tinha aquele áudio, não me mata, não me mata. Um rapaz de 32 anos que há dois anos estava na PM, todo mundo lembra disso. Um rapaz dizendo, não me mata, não me mata, mas não tem erro. bandido, não tem moral, não tem ética, mas tem código, descobre que a polícia mata. E depois tem tiroteio legalista, legalista eu estou dizendo, em que a polícia mata um bandido, ficam defendendo o bandido a quatro ventos aí. Quem é que lamenta a morte desse policial aí? Quem é que dos direitos humanos foi procurar a família do policial para ver se precisava de alguma ajuda? É por isso que eu digo, onde é que são os direitos dos humanos vítimas? Aqueles que salvam humanos, inclusive, como policiais. Quando a polícia erra, a gente critica. Agora, todo dia, policial morto, eu não vejo ninguém defender o policial morto, que perdeu a vida para salvar outras vidas, ou salvando outras vidas. É o que esse menino estava fazendo da baixada, participando de uma operação verão para que você pudesse passar as suas férias em tranquilidade. Doutor Barazal, mais uma vez, parabéns pela deficiência da sua equipe e a lamentar a morte de mais um agente de segurança que em qualquer outro país daria uma pena, no mínimo, duplicada para quem matou. Aqui não. Aqui os caras batem até palma quando a polícia é eliminada, o que é um absurdo, porque tem essa cultura de clamorizar bandido e meter o pau em quem defende a vida, como os policiais. Eu fico revoltado com isso, sinceramente. Fico revoltado mesmo. Repito, quando uma ação de um soldado, de uma tropa de 100 mil pessoas não é legalista, a gente fala aqui. Porque, então, a gente perde a credibilidade para defender um policial de uma ação legalista. O que nós estamos fazendo agora para defender esse policial que foi covardemente assassinado. Então, a gente faz o papel que a corrigedoria faz, faz o papel que a justiça faz, porque ninguém quer ver esquadrão da morte, mas ninguém quer ver também bandido matando para caramba e saindo impunemente e ainda por cima sendo defendido. Entendeu? Não dá mais para essa cultura de glamorização de bandido. É por isso que o crime cresce cada vez mais. Mataram um rapaz violentamente com vários tiros do rosto aí depois de saber que era policial. Você não dá para aguentar mais não. E assim é com polícia civil, com GCM e daí por diante, com polícia federal. Entendeu? São caras que te ajudam, que te protegem e que, de repente, quando são mortos, tem gente que, mas o bandido merece sair da temporária, o bandido criminoso, perigoso, para mim tem que ficar trancado na cadeia e não sai de lá enquanto não cumprir a pena e pronto, acabou.